Fala galera do YouTube, galerinha do canal, a força do interior, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje no canal Hoje é um vídeo totalmente diferente, é um vídeo de lazer, viemos aqui no Garapé, né? E Garapé na verdade é 3 quilômetros de casa, dá uma passeada, trazer a família para se divertir um pouco Curtir a natureza, né? Eu já fiz outros vídeos aqui nesse local E eu gosto sempre de fazer porque é um lugarzinho perto de casa E Garapézinho de nascente, nasce lá para cima E vamos olhar aqui para você ver como é que está aqui a nossa pegada aqui hoje, viu? Hoje aqui nós trouxemos as crianças, vi alguns amigos aí para a gente se divertir E vamos passar nosso dia hoje por aqui, comendo peixe assado, saladinha com tucupizinho para nós Ter aquela apimentaçãozinha na guela, né? Para ficar bem gostosinho E também um arrozinho, umas misturadas aqui, segue conosco aí para vocês verem aqui, ó Aqui, ó, o camaramê hoje trocou de lugar, não foi camaramê? Foi, não O camaramê ali, ó, trocou de lugar hoje, hoje ele não quer saber de filmar não, quer só diversão, ó Aqui é o Garapé do Tubo, conhecido por causa desses dois tubos aqui E aí passa a estrada aqui que vai lá para outra região E aí o pau quebra aqui, ó galera, que bacana Aqui a gente mata um peixinho Na fisga, né? Trouxemos a fisga ali, já matemos um já Bem pequenininho, mas matemos Daqui a pouco nós vamos subir aqui nesse meio aqui Até chegar lá na frente para a gente arrochar o nó Tá o Gael aqui, ó, o pequeno dos pequenos, Gael E aí, Gael? Gael? E aí? Tá vendo aí? Esse aqui tá começando a estrear aí, a piaba da água aqui Aqui é o Pederrique De vez em quando aparece nos vídeos E o camaramê tá se divertindo, e as mulheres tão aqui No tempero aqui, ó Tá isso, Pokémon E Maria, Maria Tomando um Guaranazinho, né? Um riozinho, riozinho Olha galera Hoje aqui nós vamos comer aqui um Um arrozinho No jeito Já tem aqui uma salada pronta que A cunhada fez, né? Aqui Não podia faltar, né? O peixe panga Tem aqui, tem assado Aqui tem o que aqui dentro? Calabresa Uma calabresa para nós comer Olha o tamanho do peixe que nós já matemos na fisga Olha o matador ali, o vagabundo do garrote, ó Olha galera Bacana Então, ó Já botemos o peixe panga para assar aqui Selecionei os peixinhos panga Tá assando aqui Né? Então é bom demais a gente passar Um dia diferente assim Sair da Daquele foco Que nós temos lá no nosso negócio E vir se divertir com a família, né? E é bom demais aqui, ó Três quilômetros de casa Na verdade, da minha casa Para qualquer lado que você for No máximo cinco quilômetros Você acha um rio Você acha um garapé, né? E é bom demais É só o filé Olha para isso aí, ó Deixamos o carro ali O material de pesca está aqui, ó Virar a câmera aqui Já nós vamos entrar dentro da água Está aqui a fisga, ó Lanterninha para olhar nas tronqueiras Porque é escuro O óculos, né? E assim vai Olha que lugar bonito A paisagem desse lugar aqui, ó Não vou fazer um vídeo muito longo, não No máximo seis minutos Só para a gente Desfrutar aqui um pouco dessa beleza E vocês veem que o nosso dia hoje é diferente Hoje nós vamos fazer aqui Um assado de peixe aqui na beira do rio Do garapé E vamos ver se nós matamos um peixe ali Será que saiu um peixinho hoje, Garrote? Deve, né? Você já viu uma cobra ali Matou outro ali Matou um peixinho ali Então bora ver o que é que vai dar Olha aí, galera Vou pegar de longe aqui a filmagem Fecha o carro, Maria Que está chovendo Olha, galera Então nós estamos aqui, ó Aqui eu moro lá para cima Subindo aqui e saindo da minha residência E indo para cá Sai uma vila que tem na frente Chamada Pau Amarelo, né? E aqui é o garapézinho Que tem aqui pertinho de casa Água nascente Todo tempo Faça verão Faça inverno Todo tempo a água é corrente Então é muito bacana O lugar mais fundo é aqui, ó Aqui chega até uns Uns três metros de fundura Depois já É só um poço mesmo Aqui mesmo Depois ela sai descendo De cabeça abaixo No meio desse mato aí Vocês lembram do Do vídeo da jiboia lá De três metros e meio Que eu capturei? Eu soltei ela bem aqui Pertinho aqui, ó Capturei lá no outro garapé O cara ia matar ela Aí nós soltamos E soltamos lá na frente lá No garapé E as crianças estão ali, ó Criança, olha Olha A criançada se divertindo Então é isso aí, galera Nosso dia hoje É totalmente diferente Um dia De Desestressar Apesar que nós não É destressado Mas tem a correria, né Então é mais ou menos Desse jeito aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Deixa seu like Já já nós vamos vir Com muitos vídeos aí Sobre abelha Sobre açaí Essa semana já Deu uma batida De açaí legal lá Então o negócio Está melhorando devagarzinho Acreditando Nós vamos indo aos poucos Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus Tamo junto e misturado A galera aí Do canal A Força do Interior Vamos para a pescada Já já Valeu Tchau